Minha mulher tem câncer de mama. Eu quero divórcio, mas estou com medo de falar pra ela. Essa é a coisa mais difícil que já passei em toda a minha vida. Minha esposa e eu temos 30 e poucos anos e temos uma filha de dois. Nós descobrimos em fevereiro que minha esposa, infelizmente, tem câncer de mama. Ela fez uma mastectomia e ainda está fazendo químio, por isso está careca. Eu sempre pensei que amava minha esposa. Ela é a pessoa mais gentil e doce que conheço. E fez muito por mim. Mas eu não sinto mais atração por ela. Eu sei que ela sabe, porque não tivemos relações em dois meses e consigo ver a dor nos olhos dela. Eu odeio dizer isso, mas ela me enoja. Eu gostaria que ela entendesse que não é porque ela é uma pessoa, é apenas porque, como homem, eu quero estar com alguém que eu me sinta atraído. Eu não sei se invento alguma coisa e digo que já faz um tempo que eu gostaria de pedir o divórcio, ou se digo a verdade. Também não quero que minha filha cresça me odiando por isso. Mas tenho certeza que a mãe dela dirá que eu sou uma pessoa horrível. Por outro lado... Tá preparada? Eu também não sei se quero participar da vida da minha filha. É possível que ela cresça sem saúde, como sua mãe. E que cara gostaria de estar ligado com mulheres doentes? Nós não somos programados para isso pela evolução humana. Porém, eu não tenho problemas em pagar um valor razoável como pensão. Eu não teria problemas em pagar uma pensão para minha esposa também, durante um ano, até que ela possa voltar a trabalhar. Tem um comentário que fala assim, isso é mentira, né? Não, não é possível. E aí o próprio cara respondeu, bem que eu queria. Nunca me imaginei nessa situação.